Qual era o objetivo desse propósito? A proposta era a seguinte Era para o Mendinga, era para o dia 20 de janeiro e carnaval Mas a moçante aconteceu em 12 de fevereiro Como ele é vindo de Mendinga, mas ele não podia dar um espetáculo lá na praia Para não regressar para a moçante, não tinha carnaval Ele disse, não, que era para não passar de 20 de janeiro a 16 de fevereiro Foi um propósito que ele fazia através de conhecimento de Mano Preto Que é o atuado, sendo artesanato Então Mano Preto gostar Tinha Mano Preto, Presidente de Câmara de São Vicente, Dr. Augusto E tinha Mar Lúcio, Ministro de Cultura, encerramento Encerramento de Fonatos E qual era o objetivo do Ministério de Cultura levar-vos a sua praia? O que é que isto teria? Minha opinião era, minha opinião, e para o maldito de Mendinga Era, ganhar cultura, para a Mendinga, para a Mendinga, para a Praia Sim, 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 e me logo automaticamente, na residência de Mendinga Moçado não, não vá, vamos dizer-lhe que não Vamos dizer-lhe que não, não podia vá para um ou dois dias Vamos dizer-lhe que não, tinha que ser de 20 a 16 De 20 a 16, de 20 a 16 automaticamente Mas estamos a praticamente de janeiro, a 16 de fevereiro lá E depois não apresentar propósito Não, digamos, é mal de gelantes de taler Tem uma proposta do Ministro de Cultura do Enquanto que não vá para a praia Que a Mendinga praticamente é São Vicente Mas mesmo dizer-lhe, antes, a Mendinga dizia-lhe Não e não E o maldito concorda-lhe que não Que a partir do momento que eu tenho a Mendinga Vou levar-lhe para a praia A cultura de São Vicente praticamente acaba Não sou ele, amigos de Mendinga Amigos de Mendinga Dizia-lhe não E que os simpatizantes E gente que seguia-lhe De nós louco de caras Não De uma proposta Que foi aceita E recusada Opinião de grupo Mendinga É São Vicente E Geral Mandeli Dizia-lhe Mandinga praticamente São Vicente Não tinha melhor Que aceita-lhe as propostas Esse patamar de Mendinga Tem gente que lhe aceita-lhe Não estou certo Por isso que fui Que ele vai A proposta Que quase Toda gente que lhe Mendinga